Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera vou trazer aqui para vocês o desafio, falei muito aqui né, vou trazer o desafio da quarta semana, é esse aqui ó, dance dentro de uma cabeça de tomate holográfica, bom é que você tem que cumprir esse objetivo, aí você volta para o lobby, cumpre o segundo, volta para o lobby, cumpre o terceiro, mas eu vou trazer todos nesse mesmo vídeo aqui, mas vamos primeiro, esse, dance dentro de uma cabeça de tomate holográfica, beleza? Bom, vamos lá, vamos lá no modo solo, acho que vai ser mais fácil, não esquece de já me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, já deixa seu like aí, se te ajudar, é claro, vai ajudar sim com certeza, não esquece de me seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho que não sai para nada, tudo dando para trazer 3 vídeos todo dia, não está muito simples não, porque não tem editor, mas também não tem grana para ganhar um editor, já falei isso daí, mas é complexo, valeu galera, vamos lá, vamos esperar o ônibus voltar e vou mostrar para vocês onde fica, esse aqui é muito simples. Muito bem galera, vamos lá tentar dançar dentro do cabeça do tomate, vamos ver quanto tempo a gente vai levar, porque se cair muita gente ali, ferrou mesmo o negócio, vamos tentar fazer o seguinte, cai um pouco antes para a gente poder pegar, porque assim, não dá para dançar dentro da cabeça direto, você tem que fazer uma construção, e aí sim você consegue dançar dentro da cabeça do tomate, sacou? Eu já caí aqui umas duas vezes, já morri duas ou três vezes, porque eu fui tentar ir direto, não sei como é que é, então vamos tentar cair um pouco mais afastado, para a gente pegar um materialzinho aqui, olha lá, a cabeça do tomate está ali, mas não dá para você chegar e, vamos tentar cair aqui então, não consigo, vamos tentar cair aqui, pegar uns itens, bom, quando eu chegar lá na cabeça do tomate aqui eu volto, tá bom? Eu acho que não sei, não sei, é que eu vou deixar aqui, mas eu vou deixar aqui, porque eu vou deixar aqui, então 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 ai galera cheguei aqui e vou dançar, dançando na cabeça do tomate, foi tranquilo, bom então vamos para a próxima missão, vamos para a próxima missão dentro dessa missão, porque são várias missões muito bem galera, é o seguinte, vamos cair ali, para a gente dançar dentro da cabeça do Derberg, ele fica aqui nas torres Neo vou mostrar para vocês aqui onde é que fica, olha lá, dá para ver daqui, só que é o seguinte, tem duas formas de fazer ou você constrói alguma coisa, para você chegar até a cabeça, você pode tentar cair exatamente em cima da torrezinha e dançar logo para não morrer, porque senão a galera começa a cair ali, eu acho que tem muita gente tentando cumprir esse objetivo já morri aqui duas, três vezes, então está meio complicado mostrar para vocês, mas é ali ó, dá para cair em cima da torre tem uma torre ali em cima que produz esse negócio, vamos tentar cair aqui dentro, em cima da torre mesmo que eu sei, já vi que dá para cair se ninguém mais cair, vamos ver, vamos ver se a gente consegue cair bem em cima ali da parada tem que passar aqui por dentro ó, aí ó, grande, vamos passar aqui por dentro, vamos cair aqui ó aí, vamos dançar? Dançou! Yeah! Cumprimo mais uma missão! Show de bola! Se você está gostando do vídeo, se você está gostando do vídeo, já deixa seu like logo! Bom, vamos para a próxima missão então! Muito bem galera, vamos lá! Próxima missão! Cabeça Dumpling Gigante! Essa cabeça Dumpling Gigante, ela fica aqui ó, pera aí, cadê o negócio? aqui ó, cidade da sorte, estamos longe pra caraca, cidade da sorte, mas vamos tentar cair lá, vamos tentar cair lá, porque fica lá agora eu não sei, não especificou muito bem, não sei se é só cair na cabeça, ou só subir na cabeça, ou se tem que dançar a gente faz tudo logo, a gente já cai e já dança logo bom, essa aqui é a última parte pra gente poder completar esse desafio, que aí pra gente vai finalizar finalmente a quarta temporada e vai liberar pra gente o passo de batalha, a tela de encarregamento do passo de batalha número 4 da 9ª temporada e aí a gente vai mostrar isso no próximo vídeo também, mas vamos cair aqui na cabeça do Dumpling Gigante não sei se é cair ou é, só descabeça do Dumpling Gigante, não sei se é achar, achar eu já sei, eu lembro que tinha essas cabeças tem um monte de cabeça por aí espalhadas né, então eu já caí aqui, é a que fica aqui ó olha a pravela ali ó, olha a cabeção ali ó, tá rodando ali, tem que dançar, a gente dança também olha a bichona rodando aqui, show de bola, dificilmente vai cair alguém aqui mas vamos cair aqui logo em cima da cabeça, e a gente já dá aquela dancinha marota tá aí ó, Dumpling Gigante tem que dançar? é, tem que dançar, então é isso aí galera ó, porque dança é cacilo ae, ué ah é porque ele tá se mexendo, ele não fica, haha legal bom, dançamos em cima da cabeça gigante completamos aqui a missão da a última missão da quarta semana, se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreva aqui no canal não esquece de me seguir no twitter, facebook, nas redes sociais e compartilha com a galera valeu, um abraço, até o próximo vídeo fui é é é é é é Amém.